Os cuidados com os dentes é primordial e quando se fala no tão temido tratamento dental, todos já pensam no preço. Em Rolim de Moura, a Faculdade de São Paulo oferece tratamento de odontologia à população de maneira acessível. Nós estamos com atendimentos de restaurações, que são as obturações, como popularmente as pessoas conhecem. Estamos fazendo tratamento de canais, tratamentos endodontes, que são os tratamentos de canais. Estamos fazendo também, só que esse tratamento de canais a gente só faz de dentes anteriores, a gente só faz de dentes de uma raiz só. Molares a gente geralmente encaminha para especialistas, porque exige uma graduação e uma especialização a mais que os alunos não são habilitados a fazer. Mas também estamos fazendo os periodontia, que são raspagem de tártaros, tratamentos da gengiva, quando tem uma inflamação. Estamos fazendo extrações de dentes também, conforme o paciente tiver necessidade de fazer uma extração. Então, também fazemos. Agora, nesse semestre, estamos iniciando com próteses. Nós estaremos fazendo próteses total, parcialmente PPR, próteses parcialmente removíveis e também as próteses fixas. Também temos atendimentos de odontopediatria para as crianças. Nós estamos tendo estágios, inclusive no período da tarde, as segundas, quintas e sextas no período da tarde e atendimentos também na quarta-feira à noite. Esses são os horários de estágio. Aí, conforme, por exemplo, prótese, é uma disciplina específica que está tendo atendimento às sextas-feiras. Então, pode estar agendando, que daí vai ser remanejado para ser atendido na sexta-feira quem precisa de atendimento para fazer próteses. Mas, geralmente, a gente faz um check-up geral da boca do paciente, porque às vezes precisa fazer restaurações antes de confeccionar a prótese. Então, já vem para o estágio, já faz a restauração que precisa fazer para deixar a boca 100% para poder fazer a prótese. Os atendimentos oferecidos pela instituição, que são para adultos e também crianças, são todos supervisionados por profissionais formados em odontologia. Todos os nossos professores aqui da faculdade, eles são qualificados e habilitados para estar na função. Nossos professores aqui são todos dentistas, né, aqui de Rolim de Moura e da região, né, que estão, compõem a nossa equipe. E todos os atendimentos que os alunos fazem, eles são feitos com acompanhamento do professor. Então, todos os professores sempre estão acompanhando eles, eles não fazem nenhum procedimento sem orientação. Então, o paciente pode ficar tranquilo que todos os nossos atendimentos são orientados por um professor qualificado. O paciente pode ficar tranquilo que todos os nossos atendimentos são orientados por um professor. Então, o paciente pode ficar tranquilo que todos os nossos atendimentos são orientados por um professor.